Meu povo, minha gente, meu país Terra seca do meu pranto, mar de lágrimas que canto O destino que não quis A tristeza que me deste Pão de mago a fruto agreste Rosa sangue sem raiz Porque cantam os poetas aves de asas abertas Que voam no céu feridas Quantos barcos e partidas Quantos fados das pedidas Foram gritos e clamor Praia, mãe Adormecida Já que me deste a vida Deixa-me morrer de amor Terra seca do meu pranto, mar de lágrimas que canto O destino que não quis Meu povo Minha gente Meu país É... É... Ho... Vai... Obrigado.